Vem aí, o primeiro flashback de 2015 no Estoril. Seis de fevereiro, 21 horas. Animação de Facebook e DJ JB. As músicas que marcaram época, anos 70, 80 e 90. Abrindo o baú. Seis de fevereiro, 21 horas no Estoril. O passado de presente pra você. Apoio Difusora Pantanal. O passado de presente pra você.